Vocês podem, sei lá, Vem pra do tom de escadinha e ele, Puxa, é que a da outra é tão legal, né? Senão depois vocês vão começar o final de semana dizendo, Puxa, ela sai tão animada, sexta-feira. Eu sou o Chico, você está esperando aí. Começou logo ele dizendo, Puxa, vamos recitar um poema bonito e tal. A mãe dele morreu. Depois a pessoa disse, Se é um neto amanhã, ela me morreu. Não, gente. É transformação, mas é energia. Vamos trabalhar com isso. Estou falando de sério, não é? É que nós, ocidentais, Lidamos que isso tenha uma forma, às vezes, difícil e tal. Não é mais fácil pra mim também. Mas eu acho que a gente precisa lidar com isso. Lidar, saber que vem, Que antes de ser, Antes de estar, já era. Depois que deixa de estar, Continua sendo e assim é. Né? Né? Aplausos Para viver em estado de poesia, Me estranharia, Me estranharia, Me estranharia, Neste sertão de você. Para deixar, A vida que eu vivia, De cigania, Antes de te conheci, De enganos livres, Que eu tinha, Que eu tinha, Porque eu queria, Por não saber, Que mais dia, Menos dia, Eu todo me encantaria, Pelo todo do teu ser, Pra misturar, Pra misturar, Meia noite e meio de dia, E enfim, Só ver, Que cantaria, A cantoria, Que há tanto tempo, Queria, A canção, Do bem e querer, É belo, Fez, Com amor, Sem anestesia, Dói de bando, Arde de doce, Queima, Acalma, Mata, Cria, Chega, Tem vez, Que a pessoa, Que ela mora, Se pega e chora, Do que ontem, Mesmo que eu vivia, Chega, Tem hora, Que ri, De dentro pra fora, Não fica, Nem vai embora, É o estado de poesia, Chega, Tem hora, Que ri, De dentro pra fora, Não fica, Nem vai embora, É o estado de poesia, Para viver em estado de poesia, Me entranharia nestes sertões de você, Para deixar a vida aqui, Que eu vivia, De cigania, Antes de te conhecer, De enganos livres, Que eu tinha, Porque eu queria, Por não saber, Que mais dia, Menos dia, Eu todo me encantaria, Pelo todo em tudo que eu sei, Pra misturar, Meia noite, Meia noite, Meio dia, E enfim saber, Que cantaria, A cantoria, Que há tanto tempo, Que iria, A canção, Que vem querer, É belo, Vês, O amor, Sem anestesia, Dói de bom, Arde de doce, Queira, A calma, Mata, Cria, Chega tem um mês, Que a pessoa quer namora, Se pega e chora, Do que ontem mesmo ria, Chega tem hora, Que ri de dentro pra fora, Não fica nem vai embora, É o estado de poesia, Chega tem hora, Que ri de dentro pra fora, Não fica nem vai embora, É o estado de poesia, Não fica nem vai embora, É o estado de poesia, Não fica nem vai embora, Não fica nem vai embora, E um pouco tempo, Que tem hora de ir pra fora, Ou seja, Que tem hora de ir pra fora, Amém. Amém. Amém.